Música Música E aí Apesar de mim Apesar de mim Meusar de mim E meusar de mim Eu estou muito assim Eu não posso Eu não posso o que está indo que queremos interesse eu estou indo afirma lá eu só tem uma Louis eu estou indo afirmando alguma pessoa dá um campeão eu estou indo afirmando o que está indo que queremos interesse eu estou indo afirmando lá eu só quando quando eu estou indo afirmando eu vou fazer uma Offred Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.